CSGO.net, na hora de depositar, utilize o cupom LORE e ganhe 40% de bônus O Major acabou, a FaZe, ganhou, né? Eu fiquei feliz Nessa final eu tava torcendo, mano, nem pra FaZe nem pra nada, tava torcendo pro Kerrigan O meu redondo ficou dourado Isso não é ideia não, ué Eu coloquei a Fúria campeã, tá ligado? Se a Imperial tivesse classificado aqui, eu também colocaria a Imperial Tô nem aí pro redondo, se não for pra ser do jeito aqui que eu quero, que não platine Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Como que ficou o redondo de vocês? Alguém aí conseguiu platinar? Enfim, o que eu trago pra vocês hoje é o possível grafite desse novo Major, né? Que irá eternizar uma jogada no CSGO Pra quem não sabe, quando durante um Major, em uma fase importante, acontece uma jogada Que pra Valve deve ser eternizada? Ela vai lá, na região do mapa, onde essa jogada aconteceu E coloca normalmente um grafite De todas as jogadas que já foram eternizadas Apenas uma não foi eternizada em forma de grafite Foi eternizada em forma de pôster E por coincidência, foi a última jogada a ser eternizada no CSGO Aquela jogada do Dozia, que não foi plástica Foi muito inteligente Na final do PGL Major, o Cracovia 2017 Final entre Immortals e Gambit No último mapa, o Dozia estava ali guardando a sua K, o Hound Já era da Immortals E o Steel, junto do Lucas, foram tentar guardar a arma em uma posição ali da Inferno Que talvez muitos não saibam Mas, caso você esteja com mais de 85 de HP Você não morre, a bomb explode Mesmo você estando ali muito próximo do bombe Você não vai morrer O Dozia, sabendo que era bem possível Dos jogadores da Immortals estarem ali naquela posição Pra evitar que perdessem a arma saindo do bombe Ele foi e jogou uma HE Exatamente naquela posição Dando dano ali no Lucas e no Steel E consequentemente causando a morte deles por conta da bomba A homenagem está nesse post Duas mãos segurando ali uma HE Em formato de vidro de perfume com um X ali no centro Por quê? Pouco antes do mês, o Dozia tinha ganhado o apelido de X-Gott Uma brincadeira ali feita pela comunidade em outro campeonato E aqui está escrito em italiano Por conta do mapa Uno, duo, no po, escapare, adesso Eu não sei falar italiano Mas em português Um, dois, você não pode correr agora E na final de ontem Entre Phase e Nave Uma jogada semelhante Porém feita de maneira totalmente diferente Pode também ganhar um grafite Pelo menos eu acho que merece Afinal a jogada foi feita por um jogador do time campeão Num round extremamente importante Que poderia mudar tudo ali E pelo MVP do torneio Rain A jogada foi essa aqui Ele tem uma monopoli de violência no Célibra de noite Olha ele Ele só precisa assustar Acabou 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 Fá Patronic Já Como eu sou quase? Ele entregou Meu Deus Nossa, deu dano suficiente para explodir Explodiu todo mundo Meu Deus Grafite Grafite Mano Que o Rain Tá jogando É uma loucura Na moral Quando o round Tava ali um X1 O Eletronic Contra o Rain O round já estava a ganho para a phase Não tinha mais tempo Do Eletronic defusar Porém Ele estava com mais da metade da vida E com uma M4-1S O Rain Tinha uma M4-1S Porém ele tinha 4 de vida Ele já iria morrer de qualquer maneira Não tinha o que ele fazer Sabendo disso Ele foi para cima Porque ele sabia exatamente Que o Eletronic Estaria correndo para guardar E sabia por onde exatamente O Eletronic Estaria correndo E aí ele foi Deu muito dano no Eletronic E impediu que ele guardasse Aquela M4-1S Aqui rapaziada A phase fez o 13º ponto Porém a navia estava com 10 E após esse round A economia da nave Não estava tão legal assim O Simple Tinha dinheiro Dinheiro inclusive para uma Alpe O Eletronic Tinha como fazer uma boa compra Para ele Porém o Bit Ficou sem dinheiro praticamente Perfecto também não ficou bem O Bumbla mais ou menos Se o Eletronic Tivesse guardado aquela M4-1S Ele poderia ainda fazer um drop Ou seja O destino da partida O destino do campeonato Poderia ser totalmente diferente Se a nave ganha a Nuke Eu acho que a nave Seria campeã Porque a Uncente da nave É muito boa É muito boa mesmo Simple arregaça na Uncente Foi perfeito Tá ligado? O Rin Ele não deu a cara No momento que o Eletronic Estava mirando Ele esperou o cara sair Para ir lá Tirar a arma Mano Nossa Foi muito inteligente Hoje Temos homenagens Temos homenagens Na Overpass Na Dust Na Mirage Na Cash Na Inferno Falta Na Nuk Que é um mapa clássico Um mapa Nos últimos anos Foi um dos mais jogados No cenário competitivo E um grafite nessa posição aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Enfim Um grafite nessa posição Era muito insano Algo do tipo Don't run Não corra Não sei O pessoal da Valve Com certeza irá pensar em algo inteligente Eu acho que esse grafite Realmente pode vir O Rin merece O cara jogou muito Nesse Major E nessa final Ele foi acima da média E Highlight Não são apenas Que os bonitas Highlight também é jogada inteligente E essa jogada aqui Foi sensacional E pode ter decidido o Major No detalhe Tamo junto Valeu Se inscreva aí no canal Para me ajudar A realizar esse sonho De bater um milhão de inscritos Dessa força É só um clique Para quem está vendo E é isso guys Até um próximo vídeo No canal Que eu acho Um 337 Todos os dias Dois ou três vídeos novos Tamo junto Valeu Eu e o Rin Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Que eu acho Um 337 Falou Ó rapaziada Inclusive eu voltei aqui a gravar Porque eu acabei de ter uma ideia E eu quero gravar isso antes Para Enfim Vai que ela realmente Tem essa mesma ideia Que faz muito sentido E ponto Ó O grafite pode se basear Em uma sinalização Para não correr Com o agente do CS Semelhante a essa Só que essa aqui É do Valorante Seria com o agente do CS E aí Poderia ter Uma chuva Sei lá Uma chuva Assim Ignorem a ideia da ilustração Porém O que eu penso É fazer algo em Não corra da chuva Por que chuva? Porque o nick do cara É o Rin Rain é chuva em inglês Vocês entenderam, né? Comenta aí A minha ideia É uma bosta Ou é muito louca Eu acho que é muito louca Posso estar errado Mas acho que é muito louca Amém E aí Amém Arrojou E aí E aí E aí landed E aí E aí E aí E aí